Alô Brasil, chegamos! Para mais uma apresentação do nosso programa Edelson Moura na TV Quero agradecer a todos vocês que aguardam, esperam o Edelson Moura todo final de semana Mas tem muita gente que assiste o Edelson Moura também na segunda-feira Através do Youtube, na terça, na quarta, na quinta E afinal de contas hoje também o Youtube é um grande canal de televisão Que chega em todos os cantos do mundo, não é mesmo? Olha, vamos começar chamando os nossos convidados especiais Vem aí, KTBSB Ednilton Viena Edelson Moura na TV Edelson Moura Léo G de Pádua Meus colegas, vocês têm noção da atração Você é de Nilton Viana, que é o mais, como é que se fala assim? O maior adivinhão, o adivinhão que tem aqui no programa Você tem noção qual é a atração que vem agora aqui? Pois é, se você quiser eu falo, se você não quiser eu não falo Você não fala, mas você sabe É sucesso absoluto em todo o Brasil No Brasil todo, vem aí, Amado Batista Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Uma depreda nada Esperando você chegar Deixei a minha porta aberta, amor Pra você entrar Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Essa noite eu perdi o sono Pensando em você Rolei na cama Rolei na cama a noite inteira Rolei na cama a noite inteira Rolei na cama a noite inteira Com saudade de você Com saudade de você Rolei na cama a noite inteira E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho Larga tudo e vem correndo E traga seu amor pra mim Na solidão dessa casa, amor Não quero mais viver sozinho E aí, amado E aí, meu comadre deus amor Que prazer estar aqui Prazer a todo nosso Melhor agora com você, querido Então, que maravilha Poder falar com esse povo do Brasil E lançar esse disco aqui Pois é O disco tá novinho Essa música é inédita, né? Essa música é inédita A música do nosso amigo Ari Gonçalves Que fez Eu gravei umas 10 músicas dele Maravilhosas, né? Que fez uma grande besteira Na vida de nos deixar Pois é, infelizmente Infelizmente Não está mais entre nós Mas a vida é assim Já que é desse jeito Nós temos que nos conformar É verdade E ele também é autor De outras músicas Que você gravou Autor de Desligar a luz e o telefone Desligar a luz e o telefone, amor Isso dele O Bohemio Outra música que me pedem Muito show Sim, sim Tem várias músicas dele Eu gravei umas 10 músicas dele Aliás, o Ari A gente pode até fazer Uma homenagem a ele aqui Porque ele foi uma figura Que esteve sempre ao seu lado Sempre O Ari foi um grande sucesso Fez muito sucesso cantando Quando eu tinha me loja de discos Eu vim de muitos discos do Ari Gonçalves E fui de carona Para São Paulo E fui de carona para São Paulo Com ele Ele que era o hidro Me conta essa história Você saiu de Goiânia De carona Quando o Oscar Martins Resolveu me dar uma chance Para gravar o primeiro disco Ele falou Para São Paulo O Ari foi gravar o LP dele E ele falou Olha, você vai gravar Na sobra de estúdio Do Ari Gonçalves Como é que é, rapaz? Espera aí É de Newton Viana Você já ouviu? Você já tinha escutado Falar isso? Que o Ari Gonçalves Cedeu o programa A sobra A sobra de horário do estúdio Para o amado gravar Rapaz Quando as coisas vão para dar certo Ela tem uma trilha Que nada desvia Aonde os caras querem chegar Está aqui o exemplo de sucesso Do Brasil inteiro Deus ajudou sempre Está ajudando Bota a mão E é igual você, cara Você é um cara esplendoroso também Você é um cara que tem a sua história E aí Gravada aí Para o Brasil inteiro E o amado É o amado das amadas Então a gente O que é que Carminha quer falar? Quer falar, Carminha? As pessoas talentosas E trabalhadoras Como o compadre de Alçambura Como a Ari Com várias pessoas Que são sucesso Com certeza chega lá É verdade Pega o microfone, Carminha Para falar também Você queria falar o quê? Eu morei no Jandaia Acho que o amado sabe onde que é Hotel dos artistas Quando eu via lá tapete vermelho E tal Gente, adivinha quem está chegando Amado Batista? Não, Carminha Tinha um apartamento lá O apartamento 306 Sim Que era uma suíte Aí a gravadora Colocava essa suíte Na disposição do amado E eu arrastando uma cachorrinha Eu não tinha onde dormir Quando eu ia para São Paulo Aí eu falava Amado Eu posso dormir lá É muita humildade É verdade Mas o amado é querido por todos Simplicidade até hoje Não é, amado? É muito importante Cida Bispo Você sabia que agora O amado Batista Está lançando o filho dele No mercado? Sei, sei Está sabendo? Estou acompanhando Nas redes sociais É? Aham Ah, você acompanha? Acompanho Eu acompanho Acompanho o amado? Aham E o filho também Está com a música nova E você acha que tem futuro? Nossa O pessoal linguarudo Vai falar Só porque é filho? Não, não, não Também é filho, né? Mas ele tem o talento Diferenciado do amado Tem as qualidades também Tem uma semelhança Mas ele é diferente Certo Nilton Pinheiro Você já empresariou O amado Batista? Não É, algumas vezes, né? Já vendeu shows do amado Fizemos lá em Redenção A pecuária de Redenção Uma vez Sim Já vendou nossos shows, né, Nilton? É Fizemos e voltamos até de lá Para a fazenda dele em Anápolis Junto com aquele Roberto Marcos Roberto Marcos Lá do SBT Eu lembro daquela fazenda Como se fosse hoje Era a fazenda serenata, né? Aí chegamos lá de madrugada Todo mundo com fome Aí, vamos lá nas galinhas Pegou lá as galinhas lá Fez a janta três horas da manhã Mas não foi você o ladrão da galinha? Não, não, o caseiro dele Foi o caseiro Acho que é o primo dele É, o primo dele, o Nilton Foi o Nilton Amado, nós vamos ficar Nós vamos ficar esse programa aqui Ele será um programa de lançamento Desse CD do amado Batista Que é CD CD e DVD Com 44 anos Tá Olha, as convidadas Os convidados do amado Eles não puderam vir Porque a gente ia trazê-los aqui Para lançar esse disco com eles Mas nós temos os clipes Do DVD com o amado E as pessoas Com quem ele gravou esse DVD Que está, por sinal, muito bonito, né? Obrigado Simone Silmaria Simone Silmaria Moacifranco Moacifranco O Jorge Jorge, da dupla Jorge Matheus E a mocinha Como é que é o nome dela? Que é o Smith Que é o Smith Tá Exatamente Pronto Daqui a pouco Aquela do joelho ralado Dói mais com o coração partido Isso mesmo Daqui a pouco, Brasil Nós vamos retornar com o amado Batista Ele vai lançar o seu disco E vai trazer também Riqui Batista Lançando aqui no programa Edelson Moura na TV Até já Voltamos dentro do instante O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso, ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit Fino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit Fino é o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR 61998195151 Ômegas Fan O mais revolucionário produto que a Saúde com Beleza acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis Que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses Atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular Trazem benefícios para pele, sistema imunológico e emagrecimento Contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo Ômegas Fan da Saúde com Beleza O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3 Mas preste atenção neste detalhe Ômegas Fan não é somente ômegas 3 Ômegas Fan são ômegas 3, 6 e 9 Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade Ou faça sua compra pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 Estamos de volta para todo o Brasil Hoje lançando aqui para todo o país o CD do meu querido amigo Com o padre Amado Batista E nós anunciamos que teríamos o lançamento do CD Aliás, da música do seu filho A música é Hoje a gente não fala mais CD Pois é A música A música A música Que já está rodando pelo Brasil todo Rodando pelo Brasil inteiro Está em todas as plataformas digitais Youtube, enfim, está tudo aí Para as pessoas conhecerem, ouvirem E ele é seu filho legítimo Legítimo? Certeza absoluta Certeza absoluta Você tem certeza disso, Amado Batista? Absoluta Olhe para mim Você tem certeza disso? Absoluta, claro É a sua cara? Bom, não pode ser Bem, a minha cara Mais parecida Teve uma mistura com a mãe dele Mas a voz é parecida? A voz é parecida? Parecida, mas não que ele tente me imitar Ele tem uma personalidade É o timbre Como ela disse, ele tem uma personalidade É o timbre dele Então, senhores telespectadores de todo o Brasil No programa é Delson Moura na TV Nós vamos sentar ali no R2 Vamos Vamos assisti-lo Riqui Batista Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome Na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante eu da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu da porta pra fora Não chora, não implora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante eu da porta pra fora Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo De hoje em diante eu da porta pra fora De hoje em diante eu da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chorar, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Rick! Rick Batista! É isso mesmo Rapaz, você aqui tá em casa Muito prazer, né? Porque tá do seu lado o seu pai O maior amigo do seu pai Eu não sei se eu sou o maior Seu tio? Praticamente meu tio, né? É, seu tio Criado desde pequenininho E aí, me conte como é que é esse projeto Ah, a gente já viu Por enquanto a minha música A gente trabalha da porta pra fora A gente lançou ela Tem uns seis meses Agora nós lançamos o clipe dela Pela Midas Eu tô com um projeto com a Midas do Rick Bonadil Junto com o meu pai também está E tá sendo maravilhoso pra mim Uma experiência muito boa Qual é a sua idade? Tenho 28 anos 28 anos? 28 anos É, acho que era seu filho mesmo, amado A conta bateu, né? A conta bateu A conta bateu Então, seu pai está muito orgulhoso de você Pra mim também Nós todos estamos orgulhosos A família, eu sou da família Então, queremos desejar sucesso Esse programa a partir de hoje É seu O programa de rádio do seu pai Você já é convidado pra poder estar nele Quando você quiser Sim Porque é ele quem manda Mas sou eu que faço Claro Aí a gente engana ele Que ele não tem tempo de ouvir Aí a gente joga você lá Joga lá, né? Pra tocar sua mão Você me ajuda, me ajuda lá Até estourar Você vai sentar ali, Rick Sim, senhor Porque o amado vai cantar mais um sucesso Ok Pra todo o Brasil Amado Batista Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tantos tempos juntos E tantos tempos separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Ei, mundo velho Isso aí já rendeu muitas lágrimas Até linhas, né? Até suas Muitas coisas, com certeza Eu lembro que o ar A separação não é assim fácil Eu lembro que uma moça Uma vez Ela ligou para mim Eu ia dizer É, Delso Quando eu ouço essa música Eu lembro Do momento que ele me abandonou Amado não deveria ter feito Isso comigo E tal Eu falei Mas, será que essa música Ele fez para você? Aí ela disse Não, a música não é dele não É do Zé Fernandes Minha do Zé Fernandes Ah, de você? Ah, moça Foi essa música mesmo Minha do Zé Fernandes É sua e dele É Eu vou convidar aqui Duas pessoas Que fazem parte da nossa vida Xandó Vem cá, Xandó Grande Xandó Grande Xandó Compositor De muitas músicas De muitos sucessos Me dê o microfone Leoginho aqui Para o Xandó Aqui Está tudo funcionando Aqui funciona tudo Hã? Diga Que maravilha, né? Poder estar aqui novamente No lançamento Essa família reunida aqui Nosso chefe aqui O Rick ali Quebrando tudo Quebrando Lançando disco Que maravilha Lançando a música nova Estou realmente muito feliz De poder estar aqui novamente Que beleza, Xandó Muito obrigado Muito obrigado Que beleza Você vai ficar sentadinho ali Fique bem Falei doce como você é Sempre compondo e cantando Maravilhosa Gravou Vida Cor-de-Rosa Né? Pois é Aeromoça Tontum de saudade Tontum de saudade Aeromoça Posso contar só uma curiosidade rápida Bomba atômica Curiosidade Curiosidade rápida Peraí, telespectadores Atenção Brasil Curiosidade Curiosidade rápida Vida Cor-de-Rosa Foi a primeira canção Que Amado Batista Gravou De minha autoria Ah Muito bem Muito bem Legal E foi Por dois meses consecutivos A música mais tocada No Brasil Que maravilha Que bom E quando ela E essa música Deu clipe no Fantástico Aham E quando terminou De passar o clipe No Fantástico Meu telefone toca Quem era Amado Batista Me ligando E falou assim E aí chefe Gostou de ver seu nome no Fantástico? Eu vou deixar o Amado cantar Agora uma música nova Vamos sentar ali Para a gente ouvir Amado Amor Amor Eu fico aqui Pensando em ti Como é bom amar você Assim Eu sei que eu te amo E é muito bom sentir Que você está aqui Amor Eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Contigo Amor Eu quero ter você Pra sempre Comigo Sorrindo Feliz Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor Eu sou feliz Contigo E quero ver você Feliz Comigo Amor Amor Eu fico o tempo todo aqui Pensando E vivendo Pra você Amor Amor Eu quero que a vida seja Tão longa Pra gente ser feliz Mais tempo Amor Eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui Amor 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 Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas e manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo? Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a saúde com beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site www.saudecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre A saúde com beleza apresenta o produto que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo de ser feliz Utilizando dois comprimidos por dia do Truque É como o desulitado Aqui está o Truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o Truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito em prática Deus em potência sexual Aí está o Truque Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe Truque não é somente para homens Presentei também a sua companheira com frasco Pois ele regula o ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas da TPM Menopausa Calor Irritação Truque é exclusivo da Saúde com Beleza Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap Meia um nove nove oito Dezenove cinquenta e um cinquenta e um Programa Edelson Mora está no ar De volta Amado Batista comigo aqui ó Para todo o Brasil Eu quero abraçar os meus amigos de Mato Grosso Amado estamos na TV Cidade Verde Mande um alusão para a rede Cidade Verde Rede Cidade Verde Um abraço para vocês Mato Grosso inteiro Obrigado pelo carinho Sinop Sobre essa notícia maravilhosa Parabéns a você Sinop E a todos eles Sorriso Rondonópolis Cuiabá Vazia Grande Eu acho que você já esteve em todos Estado inteiro Já esteve lá Já sim com certeza Em todas essas cidades Vamos mandar um abraço para todos eles E essa música que você vai cantar agora Madrugada na cidade Brasil Madrugada na cidade dorme E eu só Muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra desta solidão Você era a estrela que brilhava em minha vida Fugiu de mim E deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir E vem dormir No meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Delson Moura E ele virá com certeza O cara maravilhoso Dá pra nós aqui Claro Mas diz que você gravou com Jorge Da dupla Jorge e Matheus Ele deram essa chance Eu vou querer saber mais Eu vou querer saber mais Também aquelas meninas Simone e Silmaria Simone e Silmaria Simone e Silmaria Fiquei sabendo disso Eu vou querer saber tudo a esse respeito Volte pra lá Sente bem ali Que eu vou continuar aqui Trazendo agora A minha querida KTBSD BSB com Os alôzinhos Do Edelsinho Isso é a hora dos nossos alôs Para os nossos telespectadores Pessoas que estão nos assistindo Pelo Brasil todo Vamos lá KT É isso aí Meu nome é Maria do Rosário Sou de Cuiabá Mato Grosso Sou fã número um Que beleza Obrigado Maria Maria do Rosário Edelso Manda um alô pra mim Sou sua fã Ana Maria de Luziânia Luziânia Goiás Cida TV Cerrado Não é? TV Cerrado Mandar meu abraço Aos telespectadores Da TV Cerrado E para Especialmente para ela Para ela Manda um alô pra mim Sou Magnolia De Rondonópolis Mato Grosso Rondonópolis Obrigado Um abraço pra vocês Sou Herodite Te acompanho desde criança Sempre apaixonada Pela tua voz Herotilde É Moro em Sorriso Mato Grosso Sorriso Sorriso Carminha Ribeiro Sorriso Você guardou o nome Herotilde É que é Herotilde 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 É segredo É segredo Não é Carminha Tem mais? Tem mais Herotilde Obrigado Herotilde Sou sua fã Tempo da Rádio Brás Fico feliz em assistir seu programa na TV Olha Cerrado Sou Maria do Carmo de Valparaíso TV Cerrado Tá mandando ver hein gente Mandando ver TV Cerrado Tô gostando de ver Todo em torno né É todo em torno de Brasília Que lindo Que beleza Sou Dorisete Da dupla Rodrigo e Dona Izete É Moro em Tangará da Serra Mato Grosso Dona Izete Obrigado É uma dupla Venha cantar aqui Traga a dupla pra Brasília Pra cantar nesse programa Olha só Edelson Moura Sou Raimundo Lima Moro em Santa Inês Maranhão Sou seu fã Da Rádio Nacional Desde aquela época Desde aquela época Assista o seu programa Todos os finais de semana Obrigado TV Remanso Aí em Santa Inês Todos os telespectadores Meu abraço Viu? Manda um alô pra Claudiana De Santa Inês Maranhão Claudiana Obrigado minha amiga Edelson Estou aqui te assistindo sempre Eu te acompanho desde a rádio Junto com a Márcia Ferreira Chefe Márcia Ferreira tem que vir Ela vai vir aqui Tem que trazer amarrada Nem que seja amarrada Ela vai vir nesse programa Não precisa não Porque ela é muito fã do seu programa É porque você sabe Que esse povo velho É sistemático Esse povo velho É difícil gente É difícil Mas nós vamos tentar Nós vamos tentar Tem mais um aqui Sou Roselene Do povoado de Areia Spindaré Merim Maranhão Como é que é o nome dela Meu ex-amor Essa é a música que tem Meu amigo Jorge vai cantar comigo O Jorge da dupla Jorge e Matheus Vamos assistir Amado Batista com Jorge e Matheus Nessa regravação Vamos lá Pro Brasil todo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Com sabor de saudade Mas eu estou sozinho Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Olha quem veio visitar nós ali Elismar, vem cá Elismar Elismar Mendes Elismar Mendes Amigo Não é ele que é o Severino? É? Não é ele que é o Severino? Ele que é o Severino Tudo bom, Elismar? É um prazer estar aqui, né? Você gosta do amado, hein, Elismar? Eu adorei ele, né? Onde o amado está Eu estou presente É difícil ele vir aqui Já falei com ele Eu tenho seu guarda-costas, né? É o guarda-costas Você sabe que a coisa mais difícil É o Elismar Sair do trabalho dele Para vir aqui Mas quando você vem Ele está junto Ele vem Muito orgulho a amizade dele Da divina, da família São maravilhosos É verdade É pena que a gente trabalha tanto Não tem tanto tempo que está perto Mas amizade não precisa estar perto Toda hora junto e tal Bota a gente é amigo e acabou, né? É verdade Exatamente Elismar, senta ali Você vai ficar bem sentadinho ali para mim Fica sentadinho Que o amado vai cantar mais Nós vamos fazer um breve intervalo É curtinho Já, já A gente volta com o amado Batista O mais amado do Brasil Você não perde por esperar Até já Volto daqui a pouco A saúde com beleza Apresenta Dore O toque de ouro finalizador Para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial Nos seus cabelos Reduzindo a porosidade E fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume Com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante Saúde com beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo De nossa empresa Ou compre pelo site Saúde com beleza ponto com ponto br WhatsApp meia um nove noventa e oito Dezenove cinquenta e um cinquenta e um Edelson Moura está de volta aos palcos Mas se for preciso Quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar O maior criador de sucessos Com centenas de músicas gravadas Pelos maiores nomes do meio artístico Está trazendo um show que sua cidade estava esperando Leve para sua festa Novo CD Novo show Será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Será inesquecível Edelson Moura Contrate agora Ligue para Pinheiro Rio Shows 21 995 03 7733 Programa Edelson Moura está no ar Voltamos com o programa Edelson Moura na TV Eu estou aqui ao lado das figuras mais bonitas Elegantes e valiosas da televisão brasileira Ao lado da Carminha Ribeiro Posso dizer que você é uma pessoa bonita É, eu faço gracinha Eu tenho recebido mensagens de rapazes Perguntando se você é solteira Se é casada Sou solteiríssima Solteiríssima Atrás de um grande amor De um grande amor Este amor pode ser assim Pode ser pobre, pode ser rico Como é que você quer? Não, não, tendo amor Tendo amor Não importa se tem dinheiro Não, tem dinheiro Dinheiro não é tudo Não é tudo, né? Aliás, para falar em dinheiro Eu quero dizer aos telespectadores Que essa criatura aqui é riquíssima Ela é aposentada do governo federal Tem seis aposentadorias Yes Uma das aposentadorias é de 35 mil Você sabia disso, Adenildo? Quarenta? Você sabia disso? Sabia Uma das aposentadorias é de 35 mil Quarenta mil É? Quarenta mil É, exato Vamos mandar um alô lá para o senhor Um alôzinho para a Sinopre Para Sorriso Sorriso Lucas do Rio Verde Uma grande audiência, Adelson Que bacana Está fora de série Muito bom lá Vamos aproveitar E convidar os cantores de Mato Grosso Para vir a cantar aqui Sim, vocês cantores de Sinopre Mato Grosso em si, né? Fala com a gente Bora lá Liga aqui para a Carminha É de Nilton Viana Vamos mandar um alô para o Maranhão Maranhão Rapaz, que momento gostoso esse aqui, né? Amado Batista Fazendo canções maravilhosas O Rick O Rick Batista também aí Isso, isso E a gente fica feliz por daqui, viu, Amado? Estou sendo por você, como sempre Não é? E eu quero mandar um alô lá para Chapadinha Minha terra Sim Você é muito querido lá, viu, Amado? Então eu quero mandar um alô especial Para o meu amigo Zé de Riba O nosso boteco lá O nosso boteco Zé de Riba lá Sim Quando ele faz a noite lá Começa fazendo três músicas suas Que bacana Então é isso que rola lá E foi inaugurado com muito sucesso Dia 15, né? Dia 15 passado Maravilha E a gente fica feliz por isso Parabéns, viu, Amado? Pelas músicas aí Meu amigo Xandó Obrigado pela sua presença aqui, Xandó Viu? Você é um amigão que eu gosto muito Aproveitar que nós estamos falando com o Maranhense Vou falar com outro Maranhense Mandar um alô para Loureto Balsas É, Deus, Balsas O Maranhão todo É, o Maranhão todo Te amo, você sabe disso A maior audiência do teu programa é no estado do Maranhão É Eu sinto orgulho de ser maranhense Que bom, que beleza Beijo para os maranhenses Exatamente Cida Bispo Vamos falar de Goiás, da TV Cerrado Que está estourada Sim, é a cidade ocidental aqui Em torno, né? Novo Gama, Lusiana Até próxima Cristalina ali Todo mundo assistindo Dianópolis Convide os goianos para vir cantar aqui Para ligar para você Pois é Para agendar a participação aqui no programa Quando eles procuram a Carminha que agenda ele Carminha que está tomando conta dessa parte Você só quer saber do Jefferson Farias Seu negócio é... Não, mas eu estou sempre aqui também Eu também, ué Cadê o Jefferson Farias, afinal? Por que ele nunca mais veio aqui? O Jefferson está com os projetos aí de clipe Lançando novos artistas, né? Artistas Ele se prende muito a Goiânia Que legal Fica por lá trabalhando Mas em breve ele vai estar aqui com a gente Obrigado por ter vindo Eu que agradeço Legal Nilton Pinheiro veio do Rio de Janeiro Pinheiro Rio Shows Diz que tem 400 shows do Edelson Moura vendidos Eu não sei que esses shows eu não faço nunca Diz que tem 400 shows meu vendidos Eu não faço nunca É 599 599 Cadê os shows que eu nunca faço? Esperando, né? Os prefeitos estão dizendo o seguinte Estão um pouco enrolados Porque fazer as inaugurações Certo? Então nós estamos esperando Algumas obras Acabar as obras E aí Para poder anunciar, né? Porque se não anuncia e a obra não acaba Sim Aí vira blefe Certo? Se inaugurar uma obra que não acabou Não acabou O povo vai xear É, Ícaro Gostaria de aproveitar o ensejo Para dar um alô para o prefeito lá de Fortaleza dos Nogueiras Sim O Eleandro 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 Pro vereador Gesmar Nogueira Sim E também para a Jô da Rádio Sim E o Paulo Argatã Argatã Isso E lá em Balsas o prefeito Dr. Eric Sim E também o Ronaldo da Churrascaria Boeira Brasa Essa churrascaria é onde a gente almoça de graça, viu, Dinilton? É, Dinilton Tem que falar mais vezes, então Tem que mandar um alô para a churrascaria E é o empresário que está dando uma força lá nos esquemas dos shows Sim Tá certo? Então aguarde que em breve nós iremos anunciar a sua agenda Sim Por enquanto ainda está nos bastidores, por quê? Porque estamos esperando as obras inauguradas Tanto no Mato Grosso, quanto no Maranhão e em Rondônia Os três estados Então é 590 shows, é isso mesmo Vamos fazer 599 Edelson, eu queria dar um alô aqui, senão o cara me mata O caboclo é ciumento de um tanto É, o Renato Almeida, lá em Chapadinha O Aldir Júnior, são amigos nossos também seus lá da cidade Renato, um abraço aí, meu irmão, tudo de bom para você aí Maravilha Compositor da melhor qualidade Gente, obrigado a vocês todos Obrigado Obrigado Amado, vamos para cá Bora Porque nós estamos com essa música para você cantar Que é uma música que tem a participação de Simone Simária É? É Elas vão cantar Quer dizer a você, Edelson, que essa música é uma surpresa maravilhosa para mim Porque nunca foi música de trabalho Uhum E hoje é o maior sucesso do mundo inteiro essa música Que maravilha, né? Esse disco que eu fiz agora São regravações da primeira até a décima música mais visualizada de ouvido no YouTube do mundo Uhum Não sei se você sabe, eu tenho mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube, no mundo E Fúria Seca é a número 1 Mais de 3 bilhões Bilhões Amado Batista É Num mundo No mundo Meu Deus Então eu peguei as 17 buscas mais visualizadas do mundo Uhum Por ordem de... E foi que eu fiz as regravações É a décima sétima mais tocada do mundo, no caso, né? Ou visualizada Era a primeira Ah, é a primeira A Folha Seca é para o número 1 Que beleza Folha Seca, Simone e Simária também estão convidadas a vir no programa Edelson Moura na TV E fazer um programa especial com elas, tá bom? Maravilha, hein? Vamos cantar Me convido a vir junto Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do teu pranto Me disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora Vou embora desta casa E do teu amor Pra dizer É mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde Me engane Era bonito Quando ela chegou Quando ela chegou Eu nunca te amei Eu nunca te amei Amado Todo mundo vigiando Legal Olha eu quero Eu quero encerrar o programa Sublinhos Meus filhos Meus filhos Meus filhos Sublinhos também É verdade Uma família maravilhosa Eu tenho muito orgulho disso Obrigado a você Obrigado a todo o público Que assistiu aí O novo CD DVD Exato Participação de alguns amigos Agora Não quero que você suma também Por muito tempo Que você volte aqui Só me convidar que eu estou aqui O mais depressa possível Rapidinho Não é? Parece um relâmpago O que você fala Um relâmpago É Meus queridos amigos Semana que vem Tem mais um programa Edelson Moura na TV Para vocês Obrigado a todos Obrigado meus colegas Obrigado todo mundo Rick Vem cá Rick E esse programa Esse programa foi um golpe fatal É o golpe fatal Que é a música Que você vai cantar agora Você vai encerrar Música desse rapazinho aqui É dele aqui? Dele E os amigos dele Foi um golpe fatal O Rick Você vai ganhar muito dinheiro Meu Deus É mesmo Rick? Dá para comprar uma bicicleta Vai comprar Esse dinheirinho Dá para comprar uma bicicleta E cantar pobretão Depois dela Para todo o Brasil Encerrando Me manchou de batom Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora no encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Passaram sem asa Sofrendo e bebendo Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora no encontro perdido Pela madrugada Triste, aborrecido Passaram sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida 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 Eu dou a minha vida